Genetamente, farônimo Só que marcha sempre no progresso Na disposição nóis vai mandando papo reto Louco e sonhador que já foi desacreditado Deus que manda força pra nóis carregar o fardo Sai na minha cara aí, parceiro O quê? Tem a tendência do rato Tem a tendência do rato? Você falou assim, que a gente tava conversando No projeto, aí o final falou assim Não, o Barão não é projete de nós não Ele tem tendência do rato, ele tem casa, ele tem tudo Ele não tem de nós não É verdade O Barão não tá conversando, o Barão não tá igual antes não mesmo não Não, nós estamos conversando Igual antes como, você fala Ah pai, se eu consigo, pai, explica aí Se eu consigo, tipo as pessoas A energia das pessoas, sabe É porque ele tá misturando o maior com o menor É Vocês, os menores, vocês erram Só que vocês erram, vocês se arrependem Vocês conseguem voltar tranquilo Agora os grandãs, eles já distribuem um ódio Bem ódio mesmo Vocês é um rascunho de ódio É, mas vocês sabem perdoar Vocês sabem seguir em frente, essas coisas Os adultos não Por isso que eu sempre tentei manter O projeto da hora Com conselhos legais Mas acho que a vida é assim, irmão Tem que passar pelos erros mesmo Tem que ser ruim mesmo Tem que ser, sei lá Não é, amor? Se você não fosse ruim Naquela época lá Você não ia ser boa agora, né? É verdade Porque você cansou de ser ruim Você também Cansou de ser ruim Entendeu? Entendeu, Fernando? Uhum Só que Irmã, só vocês chamam a adolescente Nós mandam vocês falar, ó Vamos cuidar, vamos ajudar Eu mando todos os maiores embora Mas enfim, a gente tava pensando também Chamar muita pessoa Muita pessoa passa por aqui A gente não sabe Que tá com uma energia boa Tipo, passando pra gente também Então Colocar um monte de gente aqui Que a gente também não... Imagina quando a Gabi sair, velho Vocês vão querer Aqui Vocês vão implorar pra nós voltar É Com certeza Eu vou Eu tô falando agora A minha mãe falou assim Enquanto você sair Eu não vou vir pra dormir aqui não Não, eu já conversei com a sua mãe Você vai de mão lá em casa Mas a gente tá vindo embora Aí vem pra tua cabeça, mano Tá ligado? Igual eu falo pra tu assim Mano, o Babi Antigamente no barco assim Ó, é oito horas da noite aqui Babi já tava com tudo Gravando igual maluco Tudo bem, tava igual maluco da cabeça Ah, eu acho que a gente também Tipo, antes tinha tudo pra gente gravar Agora é tipo O povo grava e vai dormir E tipo, não fica todo mundo Juntos conversando mais do ano Agora cada um tem seu grupinho Um grupinho de cinco ali Dois ali Três ali Tá Aí quando ela fala o quê? Nunca vem pra casa do outro Mas quando eu falava Vamos se unir Vamos preservar a união Ninguém tinha um, né? Aqui ó Mais integrantes da família Ai que bonitinho, papai É a guarda da casa E o Alvin, Mário? Ah Nossa Que aniversário da Mário Que aniversário Perdeu o boy Perdeu o boy Perdeu uma amiga E segue a firme plena Mário, 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 Papo Eto'o Foi cena de De princesa De princesa De princesa Nossa, que aniversário O Alvin tentando resgatar a princesa E no meio do caminho Não teve força Não, ó Ele fez um show Aí ele subiu lá em cima Falou que já era a minha noite Não tinha nem dado Feliz aniversário Ele só olhou e falou assim Você não vai ajudar? Eu falei Não, tem várias pessoas Aí ele pegou e falou assim Tá bom E foi Pegou e tchau É a vida Sai ela depois Fica com o P9 Eu achei que essa pessoa Ia ficar com o MC Eu também achei Que ele estava abraçado Conversando no maior love Lá em cima No copo É É Eu também jurei que é Não, o barulho não chegou a ver Oi? Não, eu subi lá e eu vi Eles negam Eu vi ele perto Falei, ó, já tá cercando Não, mas ela ficava assim Ele abraçando E era ela Ontem Não era nem ele Abraçado Não, mas foi loucura aqui Eu empurrei vários aqui Aqui Porra Ô, esse moleque Tá mistrando Assim, o moleque tava brigando com o outro ali Eu falei Para, para, para Ele tá chapando Ele empurrou Você Ele é tão bonzinho Na brisa, né Na brisa, né Na brisa, ficou chato É como ele tava brigando Muito bem Todo mundo tava embaçado dele Aí ele me disposta Pra ele não confundir Ele vira minha reta Assim, ó Falei, é que não é todo mundo É um Fudei pro mundo Ele já Abraçado pra fora Vai, rapaz Você tinha que ver o meu pernome Brava Eu também Tava, mano Eu tava cada rito aqui Parece que eu era o quê? Eu tô sem moral mesmo, é É assim que eu acho que se sente Eu tô sem moral, mãe Porque, ó, eu dou um grito Ninguém Agora chega o parâmetro E aí, filho? Tudo muro? A gente tá chamando a moça Irmão, mas a treta hoje foi porque um quebrou o narguile E a outra treta foi por causa de um carregador Que não parou até hoje Até hoje Não foi a minha, mas não saiu pra você? Mas não já deu o carregador do cara? Não 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 É de iPhone É de iPhone Esse aqui, será? Tá, um Deu Era 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 turbo? É Tá Carregador turbo Tem que arrumar o cabo Não tem cabo Aqui, ó Acho que tá no cabo aqui, ó Olha o cabo com a maneira Como é o seu amigo tão bom Mas dá pra ele também, ó É Olha o carregador do moleque Nossa Hoje é Deus Nossa Gente, isso aqui é a garota da Gabriele, viu? Eu já Joguei fora tanta coisa E ela vive cheia Não sei como Esse aqui não é de iPhone, não É Esse aqui É não É não É Tem um like muito perto Que ele fugiu Né? Esse é o Tico Teco E Lapinha Lapinha? Sabe o que eu não sei saber, não? Sabe o que eu não sei saber, Marani? É Que o Penal Quer ficar comigo Que isso? A Mari tá querendo Ela não tá fazendo o que eu pedi, Penal É mentira Hoje, Penal, vai Olha o Wallace aqui, cara Você chegou Olha a reação dela Não É todo mundo Não Você ela quer mesmo Não, mentira, fala Mentira Eu faço a fabricação Hoje no carro ela falou que queria o Wallace mesmo Eu sou prova Eu sou prova Olha o barulho Olha o brinca dele O Wallace fica sem graça Parece que eu cheguei hoje, né? O barulho falou que igual o do Wallace É, Tico, 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 Lapinha Aí, ó Eu também Aí, ó Saiu louco, cara Saiu louco, cara Saiu louco Saiu Perdão, pedaço aí Você pediu uma, você sabe Não, pediu duas Uma de frango Você pediu metade de frango Eu pedi metade de queijo Nossa, Mariana Ela pediu Eu pedi a batata Eu falei assim Oxe, ela falou que pediu duas pizzas Aí na hora que eu abri Tava lá Metade de frango E metade de queijo Que foi a palavra Eu pedi duas 50 e 90 Não foi duas pizzas Uma, amiga É uma Pede outra É? É Olha que susto Não, peraí Quero um pedaço Diretamente Barone Love Fuck Pô, pô Olha quem chegou Toma no dia Assalto o filme Nós Pô Pô